Olá, crianças! Sou a professora Sueleide, convido vocês para a nossa aula de matemática. Vamos juntos aprender sobre os termos da multiplicação. Então, convidados, agora é bom que vocês peguem um caderno, um lápis, uma borracha, porque matemática a gente aprende praticando, tá certo? Escrevendo, fazendo os cálculos mental, fazendo os cálculos de lado. Então, sintam-se bem-vindos para a nossa aula. Vamos juntos, com muita coragem, força e amor. Vamos lá! Multiplicação é a operação de juntar várias quantidades iguais. Símbolo da multiplicação vezes, que parece um X, né? Mas esse daqui também serve como símbolo da multiplicação. Vamos lá! Multiplicação e adição. A multiplicação é a operação de juntar quantidades repetidas, tornando mais simples e rápida a forma de resolver uma adição. Veja aqui o exemplo que eu coloquei. Ó, eu coloquei uma adição e uma multiplicação com os mesmos termos. Veja só! Na adição, se eu for fazer essa adição, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, eu vou ficar adicionando. Tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. Para chegar no produto final, que é 12. Não é assim? Mas eu posso simplificar essa adição tão grande, colocando simplesmente 4 vezes 3. 4 vezes 3. Ó, simplifiquei, reduzi, escreveu menos, né? Agora, é importante, né? Isso o quê? É, não estendendo a tabuada. Não é aquele de decorar. 1 mais 1, 1 mais 2. Não, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Não, é você ir praticando, juntando pecinhas, certo? Para aprender. Então, aqui, vamos ver um exemplo aqui, bem fácil. Em uma página do álbum, cabem 4 figurinhas. E em 3 páginas, cabem quantas figurinhas? Olha a adição que nós temos que fazer. São quantas páginas mesmo? Que eu quero saber. 3. Então, 4 mais 4 mais 4. Quanto será? Ou, na multiplicação. 3 vezes 4. Aí, a pergunta é. Qual é o resultado dessa operação mesmo? Seja na adição, seja na multiplicação. Quanto será o resultado? 4 mais 4 mais 4. Ou, 3 vezes 4. Ponta do lápis aí. Fizeram a continha? Já posso? Muito bem. Vamos lá para o resultado. É importante que vocês coloquem a resposta depois que encontrar o resultado. Aqui. Na adição, temos 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Na multiplicação, temos. Vamos simplificar. 3 vezes 4, 12. Olha como ficou simples. Viu? Resultado. Agora, a resposta. Se você faz uma situação, está respondendo uma situação, faz os cálculos, você precisa colocar a resposta correspondente. Porque aqui a pergunta final é. E em 3 páginas cabem quantas figurinhas? Então, a resposta. Em 3 páginas cabem 12 figurinhas. Compreendeu? Então, veja como é fácil multiplicar. Vamos para os termos da multiplicação. Os números que serão multiplicados são chamados de fatores. O resultado da multiplicação é conhecido como produto. Aí, olha aqui. Eu fiz uma multiplicação. 3 vezes 5. 5 é um fator multiplicando. 3, fator multiplicador. E o resultado, né? Isso chama-se produto. Não é simples? Aí, como é que nós lemos uma multiplicação? Basta começar pelo multiplicador. 3 vezes 5. Multiplicador, o sinal, né? O símbolo. E depois, o multiplicando. 3 vezes 5. Da direita para a esquerda, da parte de baixo. 3 vezes 5. Não é legal? Então, o produto 15. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo para a gente poder aprender mais. Numa multiplicação, o multiplicando é igual a 5. E o multiplicador é igual a 4. Qual é o produto dessa multiplicação? Vamos observar direitinho aqui. 5 mais 5, mais 5, mais 5. Ó, por quê? Ó, o multiplicando, não é 5? Fator multiplicando. 4, fator multiplicador. E o produto, quanto será? Alguém já descobriu aí? Então, vamos fazer as multiplicações no caderno para a gente descobrir. Vou contar até 3, viu? 3. Então, 1 e 2 eu contei bem baixinho. Então, vamos lá ao resultado. 5 mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5 é igual a 20. É só somar, né? 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, 20. Ou multiplicar, fazer, simplificar, né? Isso? 4 vezes 5, 20. Porque 5 é um fator multiplicando, o 4, fator multiplicador e o produto. Foi fácil? Eu também achei muito fácil. Agora, vamos praticar. Em uma multiplicação, o multiplicador é igual a 5 e o multiplicando é igual a 10. A pergunta é, qual é o produto dessa operação? Vamos lá? A, 25, B, 15, C, 50. Tempo? Tempo para vocês responderem. Ok? Então, vamos lá na resposta. O, 5 vezes 10. 10 multiplicando, 5 multiplicador. Então, 5 vezes 10 é igual a 50. Olha que coisa fácil. Que assunto fácil. E a resposta? Letra C. Acertou? Meus parabéns para quem respondeu a letra C. Vamos agora fazer essa atividade, mas é em casa, né? Aí, sentado no sofá, com a ponta do lápis bem afiada, a folha do caderno bem limpinha, novinha, dizendo assim, quero fazer essa atividade. Então, vamos lá. Resolva as multiplicações e descubra os produtos. Se, aqui, multiplicador, tem 3, 4, tem 5 e tem 6. Vezes, multiplicando, 6, 2, 12 e 10. E o produto está aqui, esperando que vocês respondam. Agora, como é que vocês irão fazer? Muito bem, olha aqui, olha. Multiplicador vezes, multiplicando. Ou seja, 3 vezes 6. É assim? Aí, a mesma coisa é 4 vezes 2, 5 vezes 12, 6 vezes 10. Encontra o produto, faz essa tabelinha, esse espaçozinho aí no caderno de vocês, dessa forma. Mas, na partezinha de baixo, vocês precisam armar a continha, deixar uma do lado da outra e depois responder o produto que está ali, esperando que vocês resolvam e vocês escrevam. É importante que vocês armem corretamente, que vocês façam um cálculo. Se precisar colocar a reserva, vocês colocam a reserva lá em cima, porque isso vai gerar uma soma com a outra multiplicação. E assim vocês poderem resolver as multiplicações. Gostaram? Muito bem, então capricha aí. E depois pede amanhã, se tiver dificuldade, que eu acho que ninguém vai ter dificuldade aí para resolver isso. Mas, se tiver, pede apoio à mamãe, à papai, ao irmãozinho mais velho ou mais novo. Pode ser que ele saiba, né? Então, ou a professora mesmo, certo? E aqui nós terminamos nossa aula. Eu desejo a vocês bons cálculos, saúde e paz. Tchau!